Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela bela amizade Aquele papo furado, todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mudando de Conversa O seu programa da boa música Estamos já na terceira temporada do programa No terceiro ano do programa E hoje, com muita alegria Pois estamos recebendo aqui, no nosso programa A Alvales Que é a Academia Literária do Vale, do Rio dos Sinos Aqui, representada por sua presidente Renate Guiguel Não é mesmo, Vani? É isso aí, César Um alopo pessoal de casa, nossos telespectadores E trazendo algo muito representativo Da nossa cidade, da nossa região Aqui do Vale Que levar esse conhecimento para dentro dos nossos telespectadores Que nós temos uma Academia Literária do Vale Que é importantíssima pelo trabalho que ela faz E por isso a gente fez questão de trazer a Renate Hoje para nos falar um pouquinho mais sobre essa Academia Como é que funciona Enfim, para que os nossos telespectadores Entendam e que se juntem, quem sabe, algumas ações da Academia Porque isso é coisa nossa É isso, Renate? Com certeza Vani, César Muito obrigada por esse convite Até eu fico bastante surpresa e angustiada Estamos em casa Porque às vezes a gente participa de trabalhos, programas e tal Mas uma coisa assim tão absoluta Como eu disse, eu estou aqui realmente para apresentar Eu estou representando a nossa entidade Uma entidade que já tem uma grande caminhada E aí se tu me permite, tu também, César Em primeira instância, além de cumprimentar os telespectadores Que para a gente é um prazer poder entrar na casa deles E aí a gente espera que eles também tenham prazer com o que a gente traz Mas um momento assim bem pequeno Mas para mim significativo A gente trabalha no grupo todo Que nós somos 40 acadêmicos da região Alguns municípios nem tão perto Outros bastante vizinhos Mas eu às vezes no lufa-lufa E aí a gente só se encontra uma vez ao mês presencialmente Mas o trabalho nós nos falamos no WhatsApp Naquela coisa toda Aquela comunicação que não para É que tu não tem o tempo de dizer assim Muito obrigada a toda a turma Não se poderia dizer aos mais antigos Um especial por essa força de tantos anos Para os jovens, que bom que eles estão chegando Para os novos, né? Porque precisamos ter continuidade Renovação é importante, né? Isso E aquele carinho hoje Eu tenho assim um momento que é só carinho Não é trabalho Toda a minha turma e todos os que sempre estão com a gente Com os nossos parceiros Inclusive assim, eu quero citar Para que os telespectadores de repente Entendam do porquê que eu estou aqui É que eles são parceiros da Ovales Os parceiros queridos Que participam quando podem também, né? Dentro dos nossos saraus E que a gente já deixa dito Nós fazemos saraus poético musicais Nós já tivemos a oportunidade, César e eu De participar de momentos tão gostosos A gente cria momentos bons A gente tem uma amizade gostosa E que a gente, daí não quer parar Há pouco tempo nós participamos com a nossa música, né? O Vani e eu Um sarau da Ovales Lá no espaço Albano Hearts No Calçadão Na antiga Sociedade Ginástica Para quem conhece Um sarau musical muito bonito Poético, com músicas Com todos os participantes da Ovales Os membros da Ovales presentes Lendo seus poemas Falando de seus livros E é um evento aberto à comunidade É um sarau que a Ovales faz Mas aberta à comunidade Como vários outros eventos Como eu vejo oficinas E outras coisas, né? E até antes de continuar, Renate O Vani trouxe um texto ali Muito importante Já de ser lido Sobre, justamente sobre a Ovales Um pouco da história da Ovales E da finalidade, né? Muito legal Inclusive o título aqui O Alvales em ação E ele foi escrito pela Renate Eu acho que ele resume muito bem O que é a Ovales, né? Então até vou ler Porque eu achei muito legal A Renate escreveu Em nove de maio de 2017 E nós captamos E trouxemos aqui Levamos o que eu escrevi em 2017 Dizem aqui A Academia Literária do Vale dos Sinos Alvales Fundada em 29 de julho de 1988 35 anos É uma associação civil de direito privado É um motivador E reconhecida de utilidade pública Conforme lei municipal nº 103-91 De 9 de setembro de 1991 Com autonomia administrativa e financeira De fins não econômicos Duração indeterminada Com personalidade jurídica distinta De seus associados Com sede e foro na cidade de Novo Hamburgo E Alvales Então tem como fins Olha que legal Promover e difundir prática literária Como arte nas suas mais diversas manifestações Congregar os escritores do Vale do Rio dos Sinos E Vale do Caí Que farão parte desta academia E estimular novos talentos a fazerem o mesmo Difundir o hábito do estudo da língua pátria Como dever de cidadania E o hábito à leitura Crítica como contribuição A uma independência E um amadurecimento cultural libertador Abordar todas as escolas E os estilos existentes na literatura Consoante a liberdade de expressão vigente Olha que legal Isso é Alvales em ação Eu escrevi direitinho Foi 9 de maio de 2017 Isso deve ter sido a abertura de algum trabalho Que a gente tem que dar uma justificativa E acabou ficando E com a tua presença Né, Renate? Falando um pouco para o nosso telespectador de Alvales Nós achamos assim que E eu posso ilustrar um pouco isso Então, no caso Fiz ali que é 29 de julho de 1988 Foi a fundação Aí também ainda fazendo menção Que ainda temos uma das fundadoras Faz parte do nosso grupo Que é uma pesquisadora Que até eu trouxe uma obra também Para enfeitar aqui a nossa mesa Mas eu trouxe Desculpa, quem é essa pessoa? É a Liti Belinha Liti Belinha É aqui ó Então vou mostrar o livro Ela é uma das fundadoras É uma das fundadoras que ainda está no nosso grupo Bruno, nosso técnico Por gentileza, um close aqui no livro Para a gente mostrar aqui Telespectador, então Esse livro aqui Da escritora Liti Belinha Uma das fundadoras Dalvares Que há pouco A Renate aqui fez referência Essa ainda é a pessoa Que está com a gente Até hoje Sim E passou Todas essas transformações Porque A gente tem que se dar por feliz Até Porque conseguimos Acompanhar o tempo Sim A gente não estagnou Ninguém de nós É Paradex Nós somos até que pela Maia de Deus Assim Pela crônica do tempo Nós já poderíamos ser bem mais comedidos Mas aí é uma turminha do barulho Desculpe Renate Eu vi aqui Autobiografia Autobiografia Da lousa à internet Toda essa evolução que se teve De 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 Mídias Eu acho que a nossa geração São os 50, 60 anos De maiores Transformações Que nós tivemos Nos últimos séculos Então a gente tem que conseguir A evolução foi muito grande Se adaptar Então eu disse Esse grupo conseguiu A gente tem que dizer Que é assim E sobre essa obra Essa aqui Opa Essa é a antologia Que para o acervo Aqui para o nosso público É Que no caso É O Novo Amanhã É o Novo Amanhã É a que foi a motivadora Da criação Desse grupo de escritores Que foi a motivadora Para que houvesse Uma academia literária Então essa é a nossa referência De 35 anos atrás E esse aqui É E esse aqui É o nosso 35º Quer dizer Tu trouxe o começo Da história E a continuação E a continuação Nos dias de hoje Nos dias de hoje Nos dias de hoje E também assim Uma característica Muito nossa É que se respeita O estilo A expressão A maneira De cada um Só não podemos ter brigas Partidárias De nenhuma espécie Assim de Isso nós Não temos Nós temos A livre expressão Se a tua palavra quiser Mas sem contestações Então A gente Ou seja Vocês se unem Justamente para praticar Essa arte da literatura Da literatura E da diversidade Que tem A gente nunca diz assim Ah nós vamos fazer Uma antologia Só de poemas Nós vamos fazer Só disso Não Temos algumas Que são direcionadas Para o assunto Que nem a mulher Aí não Não cabe Outra Outra temática Nem outro tema Mas cada um faz Como quer E são bastante A autora Desse livro aí Bom Isso no caso É um projeto Que não existia Antigamente Que foi Vamos dizer assim Uma criação Da segunda etapa E nós temos Uma Quase Eu não sou Uma acadêmica pura Eu sou Assim Saio mais ou menos Às vezes Dos limites E eu gosto muito De arte em si E aí eu tenho Vários amigos Que são Artistas plásticos Aí eu pensei Poxa Vamos diversificar As nossas capas E sem aquele trabalho Da preocupação Do Claro que existem Também os que fazem Os estudantes Exatamente isso Mas é uma ideia Que a gente teve Que eles gostaram Que nós fizemos Um ciclo De Doze Doze Ou treze Edições Com artistas plásticos Só que daí A lei é Tem que ser daqui Sim Então nós temos Isso aqui Foi uma homenagem Para Ilse Postale Que então Também eu disse Eu agradeci Na época A família E a gente Sempre continuava Porque ela Já era falecida Na época E a família Abriu o arquivo Para a gente Poder escolher Pode repetir O nome do artista Esse Ilse Postale Schmidt Ah ok Então tá Então assim Outros são Ainda nossos Sim Esse aqui É do seu Guido Liesenfeld Porque nós escrevemos Aqui As heranças E lembranças Esse aí Tem um texto Que eu gosto Muito Que foi a minha Portada No Brasil Que é o texto Que eu tenho Aí dentro Aqui olha Esse aqui foi No caso O primeiro Que comprou a ideia E daí nos 30 anos A gente repetiu Quando foi os 30 anos Esse artista aqui É o Anderson Neves Quer dizer O ilustrador da capa É E atrás A gente tem O grupo Se tu quiseres mostrar Certo Os membros Da Academia Literária Do Vale do Rio dos Sinos Nos 30 anos Quantos participam hoje? Hoje nós somos 43 43 É Só que tem alguns Que são Só correspondentes Nós temos Oito Que não estão Sempre aqui Sim Vocês tem um compromisso Mas É Mas na chamada Das antologias O pessoal comparece Dá pra dizer que Elas sempre são 32 38 Participantes Do grupo Que se fazem presente Essa aqui Nós tivemos O uníssono Que eu te disse Que é a diversidade Mais que Fala A um só voz No coração Que bate Pela literatura Certo Esse aqui é o nosso Esse aqui é do Leonardo Lessa A capa Ah do Leonardo Lessa Esse aqui nós fomos também Caminhando Sim Sim Do tempo Outro artista Outro artista Da nossa cidade Amigo nosso É Amigo nosso Um abraço Para o Maninho Leonardo Lessa E assim Muito bom Muito bom o trabalho dele também Nós fizemos uma evolutiva Aí temos também o Marciano Marciano Que todo mundo conhece Também é nosso amigo De longa data Que eu conheço desde Meu Deus do céu Sim E esse aqui que era Da Ariadne Da Ariadne também Que foi uma obra Esse aí é só tendências E daí cada um escreveu Sobre a sua tendência poética Esses livros que nós mostramos Acabamos de mostrar agora As capas né Ilustradas por artistas Pláticos nossos São coletâneas Antologias São Então nós fizemos assim Nós temos um período Esse aqui agora Eu não sei se vai terminar Esse ciclo Se a gente Para a próxima Nós vamos mudar Alguma coisa Porque já está previsto Para o ano que vem Nós vamos fazer uma Relembrando Os 200 anos Da imigração Da imigração Então Provavelmente Nós vamos procurar Alguma coisa de referência Nesse tema Então de repente Se termina esse ciclo Aí que tem Tem 13, 14 Antologias Com os nossos artistas Então pode ser Que para o ano que vem A gente faça Alguma outra coisa Mas você sei E para ser um novo membro Da Ovales Qual é a condição Assim O que que Normalmente É que Como é que é Recada Para a academia Vamos dizer assim No tempo Já houve Em que A gente tinha Que tema Seleta Tipo Fazia-se uma comissão De avaliação Um texto E tal Mas Acredita-se Que não é Hoje Não é mais Esse O conceito final Então assim Nós temos Amigos Que gostam De escrever Pessoas Na comunidade Que se identificam Que as vezes Vão lá e diz Ah mas eu também Eu posso E tal Então a gente Sempre tem assim Quando é indicado Ou ele mesmo A gente sempre Faz a proposta Meio ano De participação Para ver Se realmente Sentir Se a pessoa Se sente Que é aquilo E a gente Também Então Quando a pessoa Realmente Não é aquilo Que ela procura As coisas Se tornam Por si As coisas Se dispersam E os que tem Imbuído aquilo Não mas eu quero Fazer parte De um grupo Eu quero defender Uma ideia Diferente Porque uma academia No fundo Ela é A que preserva Ela tem que ter Essência Ela tem que ter Presença E tem muito trabalho Com certeza Então aquele que fica Não mas eu sou escritor Eu produzo livros Talvez mais do que a gente Tenha que ter aquilo Mas não tem aquela Bontade comunitária De preservar Alguma coisa Como cidadão E nós temos isso No bojo De que é Além de tudo A gente gosta de escrever A gente gosta de ler Gosta de compartilhar Gosta de promover Outras ações culturais Onde a literatura Pode casar Mas tem um ato De cidadania Junto E se percebe Que o grupo Quando participamos Daquele sarau A gente percebe A harmonia do grupo Entende Um clima Muito legal É Uma turma da pesada Daqui a pouco Alguém diz uma poesia Alguém vai lá E fala do seu livro E Enfim Divulga Traz alguém Traz amigo E também A gente tem essa Essa busca Do apoio mútuo Nós a pouco Fizemos no nosso Sarau Do mês Que a gente fez O nosso encontro E daí Nós como tivemos Uma convidada Que também estava Interessada no trabalho Então a gente faz Uma parceria Fizemos então Um debate Sobre a Memória Negra De Novo Hamburgo Que é um livro De uma amiga Que foi lançado Que é uma pesquisadora Uma antropóloga Que tem esse livro Que queria fazer Uma roda de conversa Então nós Integramos Junto com o Memorial do Carlão Junto com essas pessoas Representando Um outro Segmento Não igual Ao nosso Mas igual Então a gente Junta as forças Para que se possa Ter um pouco De espaço Porque se a gente Pensar bem Não é negativismo Mas a literatura Quase que é escrita Em letra minúscula No contexto Não é que porque Você me diz assim A literatura Ela é silenciosa Para o criador Ele não precisa De música Nem de canto Para escrever O leitor é silencioso Porque ele gosta Ele se recolhe Para a leitura Para ler Mas a gente também Quer que ela saia E aí essa É a grande Briga de vez em quando Da gente É E para isso Existem as parcerias Né Mas Renate Mudando de conversa Como é o nome Do nosso programa Mudando de conversa A gente gosta De mudar de conversa Estou esperando A conversa é muito boa Por sinal Até agora Muito agradável Muito esclarecedora Para o nosso público Do que é o Vale Do que é essa academia Do que ela representa Do que é a proposta dela Eu acho importante A comunidade hamburguense Ter esse conhecimento Que existe aqui Uma academia literária Do Vale do Rio dos Sinos Integradas por pessoas Que levam isso Com muita seriedade A literatura E tem essa preocupação Então De levar Para as pessoas Um pouco dessa arte Que é silenciosa De certa maneira Como a Renate nos colocou Mas mudando de conversa A gente sabe Que a Renate gosta de música E a gente queria improvisar Alguma coisa Que é cantada também Junto Nesse ambiente De descontração Aqui As convergências todas O que nós vamos cantar O que nós vamos cantar Ai, ai, ai É incrível Eu canto também Tu tem coragem Não, que isso Olha, eu vou dizer Eles tem coragem Tem coragem Isso é demonstração Até do nosso programa E da Alvales também É tudo muito espontâneo Muito descontraído A gente gosta Não, a gente gosta E também disse assim Eu fiz ele bem preocupada Mas Quando abre a caixinha Não é? Aí tem que dizer Fica quieta agora Para um pouco de falar Vamos cantar o que então Inclusive Até atendendo um pouco Do bate-papo Uma sugestão assim Da Renate Ela nos falou De alma gêmea E até tem um motivo Por que é alma gêmea Não é, Renate? É, eu acho Não se diz eu acho Porque eu não perdi nada Então eu penso Penso Como nós somos um grupo Tão grande E tão Heterogêneo Cada um tem o seu jeito O seu estilo A sua maneira Mas nós temos Algo em comum Que é a academia Então essa é Para nós Até o nosso último título É o uníssono Então assim Nós na literatura Podemos ser diferentes em tudo Mas na literatura Em relação à academia E ao nosso trabalho Nós somos alma gêmea E poderíamos fazer o estribilho Vamos Que é aquela parte gostosa Da parte Exatamente Então vamos tirar um pouco Do nosso vinil Ali que está correndo O nosso programa A gente sempre traz Esse nosso companheiro O toca-disco O toca-disco Muitas vezes Que já é uma coisa Que é quase que obsoleta hoje Depois com o avanço Da era digital Do CD Das plataformas Etc Sabe que eu tenho O mais antigo Do que esse Lá em cima Que bom E funcionando Botas vinil Não faço ideia E a gente preserva isso No nosso programa A gente gosta de trazer o vinil Colocar aqui no fundo Ou às vezes até Não no fundo Mas como um ator principal Para trazer Para mostrar um pouco Dessa mídia Que acompanhou a música Por quase 100 anos O vinil E sabe ser gostoso No início do século XX Com certeza Vamos cantar o estribilho De alma gêmea Representando então Esse uníssono Temos a letra aqui Para a gente tirar o nome De coroa Essa aqui Essa aqui Essa aqui Eu acho que é Carne e unha A alma gêmea Bate e coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos As tuas forças Que se atraem Sonho lindo De viver Estão morrendo Estão morrendo De vontade De você De você Vai fazer De novo Carne e unha A alma gêmea A alma gêmea Bate e coração As metades Da laranja Dois amantes Dois irmãos Tuas forças Que se atraem Sonho lindo De viver Estou morrendo De saudade De você Vocês têm coragem Estamos em casa, né? É gostoso É adorável É tudo Mas quem teve que ouvir Como será que saiu isso? Saiu muito bom O Bruno Depois já foi contado Saiu muito bom Com certeza Então tá E outra coisa Aproveitando Esse embalo A Renate Além de gostar De música Dessa alegria Da literatura toda Ela tem aqui Um diploma Sim Do que que é? Olha só Eu participei Às vezes Às vezes a gente recebe Convite Correspondências Para participar De algum concurso literário Algum trabalho Eu não posso dizer Que eu tenha muito tempo Para me dedicar Mas uma vez eu recebi Eu disse Não, dessa vez Eu vou escrever alguma coisa Para poder dizer Não, eu escrevi também Alguma coisa assim Aí surpreendentemente Eu recebi um retorno Olha só De um primeiro lugar De pessoa de poesia adulta Da Eu acho que é Deixa eu ver Sim É do Centro Hispano-Americano De Artes e Letras De Montevidéu Olha só Aí eu fiquei Eu disse Olha A gente na Alvales tem É A gente também tem O nome da Alvales vai Além Fronteiras É E parabéns Renate Obrigada Passou de bola Quer dizer Obrigada Toda essa tua Esse Esse abstrato devaneio Nunca tinha sido Por isso que eu coloquei aqui Nunca tinha sido Impresso E ele eu coloquei No início No início É Ele está aqui dentro E Renate Estamos indo Para o momento final Do programa Estamos aqui Então com a Renate Giggle Presidente da Alvales Academia Literária Do Vale do Rio dos Sinos E Nesse momento final Ela teria algo Para apresentar para nós Algum novo projeto Isso Que estaríamos Ah isso Eu posso fazer menção a isso? Sim Sim Então só Isso aqui é importante Isso aqui são coisas Que eu trouxe Caso você quisesse Mas esse Bem rapidinho É só dizer também Que a Alvales Ela é a sede De uma Ela como delegada Da UBT Que é a União Brasileira De Trovadores Em Novo Hamburgo Na época Em 2018 Se foi nomeado Então Uma Um núcleo Um núcleo De tradição Porque a gente tem No Bojo Vários tradicionalistas Que tem os seus livros Próprios Nós temos os jovens Que também Já foram chamados Nós temos literatura infantil E temos vários outros desafios Aquilo que Não se escolhe o tema Não se discute o tema Vem a inspiração de cada um E vai se encaixando Para também as pessoas saberem Que às vezes Hoje em dia Tanta coisa é fake Sim E assim Nós não somos fake Nem os nossos projetos Está aqui E das sobre os projetos Eu só quero deixar O convite Para que as pessoas Possam conhecer O nosso espaço Que fica no Calçadão No prédio Alba no Harz É a sala 1 Sala Multius 1 E no Térgio E ali Então a gente dispõe De uma biblioteca Que nós chamamos A biblioteca do Calçadão Que também É de empréstimos Claro que ela é uma Diminuta Ela não tem 500 mil livros Mas ela tem o suficiente Para quem quer Ou sentar lá E ler Uma leitura rápida Ou levar um livro De empréstimo A estar Segunda e terça-feira Ela na tarde Ela está disponível Ao público E nós ainda temos Tradicionalmente Os outros projetos Que já há anos Nós desenvolvemos Que de uma certa forma É a nossa Nosso trabalho aberto Não só Para a nossa escrita É um trabalho aberto Para a comunidade Que nós temos Ainda a alfabetização De adultos Olha só É um projeto Que funciona nas quartas Nós temos A escrita criativa Que é um apoio Para todo aquele Que quer melhorar A sua expressão Que quer redigir De uma forma melhor Então é isso Em quintas de manhã Às sextas de manhã Nós temos Uma construção poética E declamação É E na quinta tarde Esse ano É um projeto Um pouquinho diferente Que nós estamos Atendendo Algumas pessoas Que através da Marte Terapia literária São frequentadores Do CAPS As pessoas Do acompanhamento Público social E isso está Tudo disponível Ali Disponível Ali Na sala Onda A inscrição Pode ser No próprio A recepção Do espaço Com o pessoal Que estava ali Porque nós Não estamos lá Toda semana Semana toda A gente tem Os seus horários Mas está sempre Aberto Sempre tem alguém Sempre tem Ali na recepção Pode preencher Uma ficha Escolher o projeto De que gosta Aonde E a gente Quando passa lá A gente sempre está Em contato Dá o nome Do oficioneiro Telefone Para quem se inscreve O seguinte Renato Para o nosso Telespectador Que bela informação Que a Renato Está trazendo Porque o pessoal É um multiplicador Desconhece Que tudo isso Está disponível Aqui No centro Da nossa cidade local De fácil acesso Sim E sem nenhum ônus Isso Olha só Ele pode buscar Mas é Pode se desenvolver Várias coisas Porque quantas pessoas Precisam De um momento Em que tem que escrever melhor Que tem que ter uma correção E os nossos oficineiros A gente pode dizer Com todo orgulho São pessoas De gabarito De formação Só professores de letras Doutores em literatura Declamadores Criadores Da trigésima Dos nossos escritores Até Todos eles Não tem o que Que a gente possa dizer Que não seja Um voluntariado E além do espaço Abano Hartz No calçadão Então Que você pode ir lá Ao Vales Academia Literária Do Vale do Rio dos Sinos Pode ser encontrada No Facebook Também Na rede social Facebook E também temos Insta Olha no Instagram Também Então vamos procurar Buscar as informações Então no caso Se agora é o encerramento Então também Ao Vales tem um braço social Certo Que ele Eu posso botar Isso aqui assim Que ela se chama Biblioteca Comunitária Maria da Constante Esse aqui é A fachada Certo É um projeto Que foi criado Há alguns anos Já nós trabalhamos Durante seis anos Ininterruptos Quase sete No cantão da Vila Dil Num espaço cedido Depois da pandemia Nós fomos embargados Porque ali a construção Não permite Um acesso Outro Só temos um Então está fechado Estamos há dois anos e meio Procurando restaurar A casa abandonada Da Brigada Militar Lá do bairro Kefas E essa é a nossa Campanha do momento Para todo esse trabalho Para que nós Possamos voltar A esse trabalho Que na época Aqui tu pode Assim olhar Assim É um acervo Bibliográfico Bem grande Nós devemos ter Ainda atualmente Uns oito mil títulos Eu penso E isso aqui Tu quer disponibilizar Lá no Kefas Onde agora Aquela casa Precisa ser restaurada E é um projeto Um pouquinho Então Ao Vales Ao Vales Literatura Cidadania E solidariedade Renate Muito obrigado Pela tua presença Hoje aqui Nós agradecemos A presença Tua representando Aqui então Ao Vales E colocando um pouco De informação E conhecimento Para o nosso telespectador Que muitas vezes Essas coisas estão próximas Fazendo um bem Para a comunidade E a comunidade Desconhece Você não sabe Então que legal Renate É uma conquista Por isso eu agradeço Muito Nós agradecemos Sua presença Para contar um pouco Porque todos Todos sabem Em que a mídia Muito obrigado Muito obrigado Por ter vindo Muito obrigado 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 pessoal Então Tenho certeza Que gostaram De esse belíssimo programa Aqui com a Ovales E continuem com a programação Da nossa Vale TV E até o próximo programa Música